Foi desse jeito que eu me apaixonei A tua boca chamou minha atenção Oh minha baby, eu só te quero ver Se jogar o cabelo e mostrar o bondão Ei, novinha, vou te tacar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Vou te tacar, bebê Ei, novinha, pode jogar Isso aqui é CD ao vivo Maridão é Lobo Mau Vou te tacar, bebê Vou te tacar, bebê Ei, novinha, pode jogar Pode jogar, bebê Vou te tacar, vou te tacar E aí, como é que tu tá? Tá bem? Vou te tacar, bebê Isso aqui é CD ao vivo Maridão, 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 Maridão Lobo Mau De Piratez do Maranhão Paridão, Paridão Lobo Mau, Lobo Mau De Piratez do Maranhão Mixagens Tem gente choragens Na voz do velhinho Bora Vou deixar o DJ tocar, vai de cá Vou te tacar Vidas, vidas Toma que toma que toma que toma que toma que toma mental Tem, 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 tem Com DJ extremaxes Alô, Shani, pinturas Alô, meu parceiro, Gário Saldi Alô, Rafa Premios Vidas, vidas Vidas, vidas Let's go Sacudindo, 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 sacudindo Vem dançando então Cassio se esperte Esse aqui é pressão Fazendo tua festa Comecem a dançar Pode ser mais Comecem a dançar Vem com a gente Descovelinho Que pai, que pai Que a gente tá Sacudindo e balançando Vamos lá, você tá dançando Sacudindo e balançando Vamos lá, você tá dançando Paco, e aqui tá louco Comecem a dançar Só a arte tá tocando E o velhinho pra te agitar Ou é lobo mau Ou é lobo mau Paredão que toca, toca Bem legal Concorrência treme O cara é bom Paredão, lobo mau Aumenta logo esse som